Além do prefeito Alcebia de Sabino, o seu vice Gelson Apicello e mais 13 vereadores foram diplomados. O prefeito começou seu discurso relembrando a maratona da sua candidatura e terminou com uma homenagem a sua mãe, dona Geraldina. Ela é a pessoa que me conduz, que lhe aconselha, que a mãe, que a amiga, que a companheira. Aqui em Rio das Ostras, o soleniato de diplomação do prefeito eleito Alcebia de Sabino aconteceu na Câmara Municipal e reuniu cerca de 300 pessoas. O prefeito eleito falou sobre o clima de transição de governo. Nós temos buscado fazer uma transição absolutamente republicana e tranquila, buscando as informações e até antecipando medidas que nós consideramos importantes. Nós vamos fazer uma grande reforma administrativa, uma grande reestruturação, extinguindo secretarias, reduzindo o tamanho da prefeitura, a fim de economizar recursos para investimentos na área de saúde, na área de educação e da segurança pública.